Galera, se liga só nessa loja, cara, só que ela só falta 10 segundos pra tá mudando aqui Eu queria mostrar ela um pouquinho melhor pra vocês, mas pelo jeito aqui não vai dar tempo, galera Mas se liga só, olha só pra isso, ó, cadê? Deixa eu descer aquele gelo, ó, tá aqui Ah, não mudou não, galera, vai dar pra mostrar sim pra vocês Porque tem vezes que, no caso, acaba o tempo aqui e a loja ela reseta sozinha, no caso aqui É, deu tempo aqui e ela já muda mesmo você tá com ela aberta aqui Mas beleza, se liga só, né? Antes da gente atualizar essa loja, olha só a loja que tava aqui no jogo E também, nesse vídeo aqui, galera, a gente vai tá utilizando todos os códigos atualizados do BloxFood Códigos de dinheiro, de XP Boost, de todos os códigos que temos aqui no jogo atualmente aqui De reseta status e tudo mais, todos os códigos que a gente vai tá utilizando aqui Também vou tá fazendo sorteio da fruta da Buda, tá, pra vocês E além disso, além disso, temos aí também, né, alguns sorteios bem sanos aqui no canal E ainda vou tá falando pra vocês sobre outros sorteios que eu vou tá fazendo aqui E mais algumas outras novidades, tá? Mas belezinha, ó, vamos lá, galera, ó, se liga só Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nessa loja E se liga só, temos aqui a fruta da Ice, né, que já é uma fruta bem interessante Antes disso, temos a chama, temos a do espinho, mola, corte, giro, quilo Galera, se liga só, aí descendo aqui tem a Ice, né, como eu já mostrei Fruta do diamante, temos aqui também, ó, Quake Fruta da Buda e temos a Love, galera Isso aqui é muito brabo, galera, porque imagina só, três frutas lendárias, ó Mas não temos nenhuma fruta mítica, né, isso que é triste Mas vamos atualizar, galera, três frutas míticas, né, míticas não Fruta lendária e três frutas lendárias muito, muito boas, né Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui pra ver o que é que veio aqui agora, ó Será que teve alguma fruta mítica? Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, mentira, galera, não tem nada Nossa senhora, atualizaram a loja aqui, ó, tiraram tudo, tiraram tudo, simplesmente Deixaram só a fruta do diamante e... Nossa, deixaram só três frutas Tinha umas, é, umas doze frutas, eu acho, disso pra mais E agora só ficou três frutas, a do Quila, a do Giro e a fruta aqui do diamante Galera, que loja ruim, hein Tava, tipo, uma loja muito, muito boa pra uma loja muito, muito ruim E eu tava aqui no jogo e acabou de respawnar uma fruta E eu peguei uma fruta da areia, no caso aqui, com um notificador de fruta E eu girei, galera, olha só que coincidência maluca Eu até gravei, tá, porque eu tava gravando um vídeo E, é, saiu sem áudio, então eu tive que gravar um vídeo de novo Só que eu vou deixar a parte aí pra vocês Que eu girei com essa conta e girei com essa outra Ah, fechei, galera, meu Deus, que triste Eu tava com duas contas aqui abertas, galera, ó, que era essa E a conta do Zezinho, né Mas beleza, galera, o que é que aconteceu, né Eu peguei uma fruta da mola na minha outra conta E no mesmo giro em seguida, no mesmo servidor e tudo mais Eu peguei outra fruta da mola Ou seja, eu peguei duas frutas da mola seguida, né Com as duas contas Isso foi muito, muito triste, né Mas beleza, galera, nesse vídeo aqui Eu vou tá fazendo um sorteio aí pra vocês De uma fruta aqui, aqui, ó, da Buda Se você quiser participar desse sorteio da fruta da Buda É só você tá fazendo o seguinte, ó Se inscreva se não for inscrito Deixa o likezão no vídeo E também, é, comenta o seu nick do Roblox aí nos comentários, beleza Comenta aí o seu nick do Roblox aí nos comentários Pra você tá participando desse sorteio da fruta da Buda, né Já que a Buda aí é a fruta que vocês mais pedem aí Pra mim tá fazendo sorteio, pra mim tá fazendo doações Aqui no BlogSuite, belezinha Já vai aí, já participa Mas ok, galera, ó, bora que bora Ah, galera, era bom eu entrar na conta do Zezinho Pra me falar sobre outro sorteio Muito, muito bom, cara Que eu tenho que mostrar pra vocês Pronto, galera, já entramos aqui na conta do Zezinho, né Pra quem não sabe aqui, essa conta do Zezinho É a conta que tá com os meus Robux Mas beleza, se liga só, cara, ó Temos aqui, ó, nessa conta Duas Game Pass aqui, brabo Duas Game Pass não, né Um Boost, na verdade, ó Um Boost de 6 horas, de XP Boost Que eu vou tá sorteando, tá Nesse vídeo aqui Vou deixar um cardzinho aqui em cima Pra caso você queira participar desse sorteio aqui É só você ir nesse vídeo aqui Caso você ainda não esteja participando Só você ir nesse vídeo aqui E comentar lá do jeito que eu pedi, tá Vai lá e comenta Doble, Wonderline e o seu nick do Roblox Ou se não, você assiste o vídeo lá Que você vai entender Como você vai comentar, tá Se eu pedir pra vocês comentarem lá Doble, Wonderline e o seu nick do Roblox E também tem uma Buda permanente aqui Que depois eu vou tá fazendo um sorteio Tá, pra vocês Aqui dessa Buda permanente Beleza E nessa conta aqui Deixa eu ver o que é que tem Não tem nada tão interessante, né Mas ok, galera Vamos voltar aqui, ó Pra cá Só que Ah não, galera É... O certo é o seguinte Eu já faz o sorteio, né Tem uma fruta da Buda aqui, ó Dessa fruta da Buda Que eu falei que ia sortear No vídeo de ontem, né E eu já deixei até aberta aqui A página aqui do sorteio Que eu... É, no caso aqui, ó Que eu vou sortear a Buda, tá E eu pedi pra vocês comentarem Buda Buda Wonderline E o nick do Roblox Então vamos lá Vamos filtrar aqui já esses comentários E vamos ver Quem ganhou essa fruta da Buda, né Quem foi o sortudo Mas vamos lá aqui, ó É... Mequias Momo Eu quero uma Buda, por favor Eu preciso muito Eu perdi a minha conta original Só que aqui é o seguinte, galera Ele não tá participando do sorteio Porque ele não comentou Buda ou Underline Só que ele só falou a palavra Buda aqui E ele não colocou o nick do Roblox Se ele tivesse colocado o nick do Roblox Eu estaria dando aqui, no caso Ele como sorteado Mas vamos ter que sortear outra pessoa, tá Então vamos lá aqui, ó De novo? Ué, bugou? Deixa eu ver Ah, tá Agora foi, galera, ó Aqui, eu acho que não foi Não entendi Mas beleza, ó Buda ou Underline Esse aqui é o nosso maninho Pierre 89 890T No caso aqui, né Esse foi o ganhador da Buda de hoje, tá E se você quiser participar desses sorteios Que eu tô fazendo aqui no canal É muito simples Se inscreva se não for inscrito Deixa o like no vídeo E também aí Comenta o seu nick do Roblox Ou o que eu pedi pra vocês comentarem Porque eu sempre faço diferente Quando eu faço um sorteio aqui Vamos botar aqui pro jogo Pra eu estar mostrando pra vocês, ó Quando eu faço um sorteio de uma fruta Vamos supor É uma fruta mítica Assim, ó Que tipo É uma venum Ou uma É... Uma venum, né Uma fruta da sombra Ou um espírito Ou um dragon Eu sempre peço pra vocês comentarem A palavra leopardo Dragon Alguma coisa do tipo, né Eu peço pra vocês comentarem Diferente Beleza Mas ok, galera Bom, galera Agora a gente vai estar utilizando Todos esses códigos aí Novo código que também saiu aqui Do jogo recentemente E é o seguinte Eu vou entrar numa conta nova Pra gente estar realmente vendo O que é que a gente vai estar ganhando Utilizando todos esses códigos Belezinha E eu já deixei até aberto aqui, galera Ó, se liga só Já deixei até aberto aqui, ó Uma nova conta que eu acabei de criar Então bora aqui, bora aí Tá utilizando todos esses códigos aí Já ganhei até um título, né De iniciante aqui no jogo Mas beleza, ó Vamos lá Já vamos começar aqui Já vou pegar o primeiro código Aqui, galera Ó, o primeiro código é esse aqui, ó Big News, tá Que vai dar um título no jogo, ó Sucesso, mas não apareceu nenhum nome Era pra ter aparecido nome, né Você ganhou um título no jogo Ou seja Esse código aqui Ele não dá absolutamente nada Ele só funciona aqui Eu jurava que ele ia dar um título Porque aqui é o que diz Que ele vai dar, né Mas beleza, ó Vamos estar utilizando agora Um código de dinheiro Full de 10, né Esse código aqui vai estar dando Um de Belly A gente já ganhou ali um de Belly Vamos estar utilizando aqui Outro código de dinheiro E aí, maninho Ó o maninho aqui, ó Deixa eu utilizar ele Beleza, ó Full de 10, underline, V2 Tá, oi Ó, esse código aqui Vai estar dando dois de Belly, né Só que eu vou mandar um oi aqui Pro maninho rapidão, né Aqui, ó Oi Mandar um coração também, galera Mas beleza, galera Como a gente tem muito código Pra utilizar Vamos estar utilizando rápido aqui, tá Vamos lá Deixa eu mandar aqui, ó Também aqui, ó Utilizar o próximo código De resetar status, tá Sub-2, um click zero Ó, ganho um reembolso de estatísticas Beleza Vamos pro próximo código aqui Já peguei também De resetar status, tá Aqui, ó Sub-2, ganho um robô de underline Reset uns Aqui, ó Reset uns, né Aqui, ó Ganho mais um reembolso Já temos dois reembolso de estatísticas Vamos colocar aqui mais um código Depois que a gente utilizar esse código Eu vou falar com esse maninho aqui Que ele é bem gente boa, né Mas beleza, ó Tantai Gaming, tá Já utilizar esse código Primeiro código de XP Boost Já ganhei em 20 minutinhos Vamos pro próximo código aqui De XP Boost Aqui, galera, ó Ashiori, tá Já utiliza esse código aí, ó Mais 20 minutinhos De XP Boost Vamos utilizar mais um código aqui, galera Ó, se liga, se liga Sub-2, die block Tá Mais 20 minutinhos De XP Boost Vamos pro próximo código, ó Mais um código De XP Boost, galera, tá Aqui, ó Sub-2, number master 1, 2 e 3 Ó, mais 20 minutinhos de XP Boost Temos códigos também De resetar status Aqui no jogo ainda Então, calma lá Que a gente já vai utilizar eles Vamos lá, galera, ó Vamos utilizar o próximo aqui Strawweight Mine Já utiliza Mais 20 minutinhos de XP Boost Deixa eu já pegar o próximo código aqui Já utiliza aqui, galera, ó Opa Aqui, ó Sub-2, oficial No BA, tá Já temos duas horas De XP Boost Agora vamos pro próximo código aqui Bora aqui, bora, galerinha Aqui, ó Tigrit Ace Mais um código Já tem mais 20 minutinhos Vamos pro próximo código aqui De XP Boost Já utiliza aí Blux, tá Pra você estar ganhando Mais 20 minutinhos De XP Boost também Deixa eu utilizar o próximo Aqui, ó StarCode Eu Mais 20 minutinhos Já temos 3 horas De XP Boost Vamos pro próximo código aqui De XP Boost Que é esse daqui Aqui, ó JCWK Mais 20 minutinhos Nossa, galera É muito código de XP Boost Você tá maluco Vamos utilizar o próximo código aqui, ó Magic Boost, tá Já utiliza esse código também Já utiliza também Esse código aqui De XP Boost também Aqui, deixa eu colocar ele, ó Any Underline Is Underline Pro Já utiliza aí, ó Já temos 4 horas de XP Boost Galera Muito, muito brabo, tá Então vamos lá Vamos pro próximo código aqui Também de XP Boost Galera É muito código, cara Você tá doido Vamos lá aqui, ó Sub-2 Fez 999 E como hoje é sexta, né Possa ser que amanhã Que seja sábado Tem outro código novo, né Que sempre aqui Mais ou menos por sábado O ADM sempre coloca um código Mas vamos lá Vamos esperar, né Vamos lá Vamos pro próximo código aqui De XP Boost também Kit Gaming Mais 20 minutinhos Já temos 4 horas e 40 Esse código aqui, galereira Ele é um dos mais bravos Que ele vai tá dando meia hora De XP Boost Aqui, ó Sub-2 Gaming Robot Underline XP 1 E meia hora Ó, siga Quase 6 horas já Quase 6 horas Não, né 5 horas e 10 minutos De XP Boost Vamos pro próximo código aqui Eu acho que esse código tá funcionando, né Tomara que esteja, ó Admin GV Ah, tá inválido Meu Deus Aqui, então vamos pro próximo código aqui, ó Esse aqui tá funcionando, galera, ó Aqui, ó Dave School King Invalido também Meu Deus Deixa eu subir mais aqui, ó Ah, esse aqui tá funcionando, galera, ó Esse daqui eu tenho certeza, cara Acho que eu já peguei ele Beleza, ó Sub-2, Capitão Maui Aí, boa Mais 20 minutinhos De XP Boost Vamos pro próximo aqui Esse aqui É, tá funcionando também, galera Tomara que esteja, né Vamos Deixa eu utilizar aqui, ó Julio Update Underline Reset É um código de resetar status E aí, tá funcionando, ó 3 pontos De reembolso de estatísticas Agora, vamos ver Esse aqui eu acho que não tá funcionando mais também Eu acho que tá inspirado Aqui, ó Admin Underline Strength É, tá inválido E aqui, ó O novo código do ADM Que saiu aqui no jogo De XP Boost Que é isso aqui Que é Staff Battle Né, vamos Ah, não, cara Mentira O código acabou de sair Ah, eu coloquei errado, galera Desculpe Eu copiei errado Meu Deus, ó Que vem que ele vai funcionar agora, ó Staff Battle Eu coloquei com espaço Mas beleza, ó Aqui, ó Agora ele funciona, ó Aí, galera Será que eu coloquei isso aqui errado também? Acho que não, né Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Admin Underline Strength É, tá inválido mesmo E o que é que esse maninho aqui, ó Youtuber Ó, se liga, galera O cara é brabo, hein Mas é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Galera, tá estranho O que é que tem esse noob aqui, cara Eu acabei de entrar nessa conta noob aqui, ó Coloquei um nome bem loucão aqui, ó E tá todo mundo falando com ele Com esse noobzinho, ó Que estranho, cara Aqui, ó Aparece até o maninho aqui Bem mais forte do jogo, ó Se liga Deixa eu mandar aqui Vai que ele me dá uma fruta permanente Quer ver, quer ver? Bom, galera Encurtando aqui, ó Esse maninho aqui perguntou, ó Você é que leva Eu falei um Aí ele, ah Aí eu mandei Aí ele aqui, ó Ele mandou aqui, ó Essa é tua conta secundária Eu falei sim Eu jogo com outra Aí ele falou Ele é que leva Eu falei máximo Eu falei Vou sair, valeu, né Que eu já tenho que postar esse vídeo Que eu já tô muito atrasado Então valeu Tamo junto Até a próxima E fui, galera